Yeah, Dragon Maddy Mano, eu faço cash Pecados, capais, ótimo em 777 Melhor pegar essa grana Que os mandamentos me deve Ataque e não reclama Que é pro capter na sua peste E os meus manos não tem medo Quanto capitão tá aqui Eu amo joia, eu tenho um rei Sete motivos pra sorrir Deixa eu te contar o segredo Que se pá não tá de cima Amo quando nós tá junto No chapéu de jabalí Ela se afirmou na espalha quebrada Se vulgar eu brilhar Já fica de garante Mas é o loirinho do olho esmeralda O porte é pequeno É mais grande na mão Melê, melê Acho que tudo isso é culpa da minha mão Eu destruí, dano a pôr E perdi minha mão Só no bem paga pra ver a fura Descontrolado Me ira sobre a crença Cê vai avessar minha mão Pecados da rira É só reação Cuspindo fogo Que nem dragão O líder do set Tá na contenção Entre reinos e vielas Trevas e a escuridão Tesouro sagrado Minha espada Lost fan Pen repolhe Desce meu chapéu Tchalali Filho do rei Demônio Mas isso não me convém Procurado há 3 mil anos Tão falando que eu traí Outro tipo banho forte que nem escandora Frio pique Gotei preguiçoso Igual Kim Gigante como o Diany Cheio de rira Meliô Pegando as magas Tô Na voz de Maryland Já liderei Por 10 mandamentos Meu time de cria Só bandido mau Com o rumor do whip O ódio foi crescendo E se tava na mira Eu tomava de assalto O pecado da rira É só milhão Cuspindo fogo Que nem dragão O líder do set Tá na contenção Meu pecado mesmo É meter bala em vacilão Cês me ataquem Contra o seu relógio Cipá Fumo rum Bebe Planta é via Mano Eu devolvo o seu poder dobrado Rick é só Fulcar o trem na cara De outra E os meus manos Não tem medo Quando o capitão tá aqui Eu amo Joia Eu tenho um rei De motivos pra sorrir Deixa eu te contar o segredo Que cipá Não cai de cima Amo quando nós tá junto No chapéu de chavalis Ela se amarrada Espada quebrada Se fogar Tem brilhado Chapegat Mas é o loirinho Do olho Esmeralda O porte é pequeno Mas grande na mar Dragon Maddy Mano Eu faço cash Pica dos capitais É o time 777 Melhor pegar essa grana Que os mandamentos me deve Ataque não reclama Que é fulcador Na sua bebe Dragon Maddy Mano Eu faço cash Pica dos capitais É o time 777 Melhor pegar essa grana Que os mandamentos me deve Ataque não reclama Que é fulcador Na sua bebe É o time 777 É o time 777 Obrigado.